Fala aí pessoal, beleza? Aqui está falando do MPP, estamos aqui em mais um vídeo de adivinhante o que que é? 3 minutos, 2, 1, 0, Crash Royale, daqui é brasileiro, não é espanhol, não é inglês, não é inglaterra, não é nenhuma coisa, é português brasileiro, BR, vambora. Estão nessa frente, 2, mentira, estão nessa frente nenhuma, que eu caí, vambora, vambora, vambora aqui, me falta 60 de me jurar, ó boa, ele é morteiro ao 12. Vambora pessoal, tem que vir 2 épicas, 27 comuns, 270 cartas, vambora, vambora, deixa eu pegar um papel, na caminheta, pra ir anotando. Vambora, peguei o lápis aqui pessoal, vambora lá, cadê o ouro, aqui uma caneta, cadê o ouro, agora ouro, a outra carta, 16, morteiro, ouro, 16, morteiro, 19, 19, quanto que dá? Deu 12, 3, 2, tá, 32 cartas, bora, mais 60, 32, mais 60, vambora, 98, 98, 98, 98, 98 mais, 10, 108, 108 mais, 17, �innen, 18, 22ρώ, 17, Tem que vir a época, pessoal, não decente nem existe, e 12 barras é 100 e 32 pecas, Foi esse, o baú, não veio cartão de andar, mas o que que faz, boa que vem o cartão pra ocupar, né, vambora lá, vambora que jogar com esse deck, o que que vocês querem, que eu jogue com esse deck, ou com esse deck só de lenda, basta eu jogar com esse só de lenda, não, basta eu jogar com esse deck, vambora lá, vambora gente, deixa eu ligar aqui o ventilador, eu não tô aguentando de calor, tá muito calor aqui, vambora, acompanha aqui você, eu acho que eu vou comprar mais um, tá, peguei aqui o, tá, opa, soltou esse barril, já tá agressivão, hein, melhor que eu vou segurar, segurar a cama, princesa nível 1, tá de zoação com minha cara, vambora, desculpa, vambora soltar aqui, o tronco que matou todo mundo, mano, mas que esse jogo aqui dá pra ganhar, velho, carinho, sem zoar, são, sem zoar nenhuma, BR, 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 dá pra ganhar, dá pra ganhar por quê? porque eu tô com muito pouco troféu, tem que subir muito o troféu, bora, soltou o cavaleiro lá, tá, soltou, tá mal mesmo, mas soltar aqui o zepão, bora, soltar aqui o nosso exército, mas soltar aqui o gigante, na frente do executor, pra quê? a gente mata essa princesa com o tronco, tronco, o troncão, troncão gostoso, mentira, gostoso não, é gostoso, porque é carta, do coisa, do, 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 do crashware, mentira, nada, tô de zoação, zoação e sempre, que é BR, 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 é só zoação, brasileiro é só ação mesmo, brasileiro é tchum tchum, boas eu tô, uma só boa, ladão, o nosso só tá aqui o zepão, tá, tamo, ah não, ih, não mata, hahaha, bom jogo, tá, você também é princesa aqui atrás, o quê, que eu quero que ele solta, nossa, velho, nossa, mano, tá. Aí vai tentar rodar o foguete, mano Que lixo Que lixo Que lixo Que lixo, mano Que seu lixo, velho Muito lixo, mano É muito lixo, velho É muito lixo, muito lixo Eu vou dar até chorinho pra ele Chorinho, chorinho, chorinho E bom jogo Porque é que a zoeira Que não ganha faixa de Mano Pipeiro, não É difícil É difícil, é difícil, é difícil Bora até compartilhar Essa batalha Não, não vou compartilhar Bosta nenhuma, não Compartilhar Pessoal, vou entrar aqui na minha outra conta Porque eu não quero subir agora pra 4 no troféu Pessoal, voltamos aqui pessoal do vídeo Eu quero falar uma coisa pra vocês Se vocês querem que eu solto outro vídeo Que eu fiz Jogando bola, mas não foi aquela grande coisa Eu vou contar uma coisa pra vocês Eu vou deixar passando a batalha que eu fiz Com esse cara E eu vou falando aqui Falando quanto isso Quanto só eu jogar Na escolinha do Do Botafogo Aí Hoje Eu parei muito tempo Muito tempo mesmo Eu fiquei mal tempo Parado Sem jogar bola Por causa que eu me machuquei Hoje que eu queria ver Se eu ainda sabia fazer embaixadinha Fazia Fazer isso Eu quis Fazer um Um vídeo Pra mostrar Fazer embaixadinha E Eu vou fazer um vídeo também Hoje Eu acho Hoje Ou então amanhã Não, amanhã não Porque amanhã tem aula Pra todo mundo É Que eu estude amanhã E vai dar pra me fazer um vídeo de tarde Mas Eu acho que eu não vou pro dia Mas Eu sei Acho que não Mas Se vocês deixarem muito like Que eu posto Esse vídeo ainda Hoje Ainda eu posto outros Eu vou postar esse vídeo Daqui a pouco São que horas? São 4 5 horas Eu vou postar esse vídeo Vamos lá Aí Eu vou postar esse O vídeo Que eu fiz de futebol Lá Pra as 5 E meia 5 horas Vai ser assim Aí Eu falei Ah mano Não sei jogar mais bola Fazer embaixadinha aqui Pra eu ver Aí eu consegui Fazer 3 No meu ninho Aqui na escolinha Quando eu entrei Eu fazia só 5 Aí depois Eu fui aprendendo Fui aprendendo Fazendo aquilo Fazendo isso Aí eu fui Consegui fazer até 2 mil 3 mil 4 mil 5 mil Mas Teve uma hora Que eu tava aqui em casa Eu não sabia Como que fazia mais embaixadinha Só sabia Que botava bola no pé E chutava pra cima Só isso Aí eu consegui fazer 300 De novo Aí o vídeo tá aí Porque eu não fiz 300 Eu fiz pouquinho Mas eu fiz assim Eu ganho Fui Só pra mim Pegando jeito de jogar bola Ainda E aí foi isso Aí Quando eu quero jogar bola Eu jogo um pouquinho Só que Tô machucado Eu tenho Fico correr um pouquinho Parar um pouquinho Só isso Aí quando Quando não tem nada Pra eu fazer Eu vou lá pra Casa da minha avó Que tem um terreno lá Aí eu fico jogando bola Aí Eu Eu Gravo vídeo Eu não gravo Quando eu quero Eu gravo Quando eu não quero Eu não faço nada Aí é isso Quando Quando não tem nada Pra eu fazer Eu gravo vídeo Eu fiz jogo crash ride um pouco Mas Esse Vídeo que eu fiz Jogando crash ride Tu viu O cara Deixou minha toa Com 3 Ou 4 Ou 41 De vida 41 ou 41 De vida Eu consegui Virar o jogo Não sei como Que eu consegui Mas eu virei o jogo Todo cara Tá com 300 e pouco De vida Eu virei o jogo Virei Mas deixa Like Pra caraca Muito Minimo 30 mil Ou 10 Like Mentira Não tem 30 mil Like não Porque o canal Ainda não tem muito Se não tiver muito Eu vou fazer as metas Vou comprar uma Numa Eu vou deixar lá Vou fazendo isso aqui Aquilo lá Mas eu preciso da força De vocês Comenta o vídeo Pra todos Seus amigos Depois Comenta tudo Manda se inscrever no canal Compartilha em tudo Vocês Compartilha Vocês são minhas forças Sem vocês Eu não consigo gravar Não faço nada Mas quando vocês estão aí Eu falo Mano Eu tenho que gravar hoje Tenho que gravar Para os meus inscritos Teve até uma hora Que eu pensei Mano Não dá Eu quero parar Não vou parar Não vou gravar mais vídeo Vocês viram Isso não é Não tô mentindo Vocês viram Eu fiquei mal tempão Mal tempão Sem gravar vídeo Até que um inscrito Me viu Falou Você não Não É Foi Foi uma inscrita Me viu Lá na escola E falou Grava vídeo novo Mano Grava vídeo Que você É bom Você sabe Jogar Sabe gravar Eu fui lá Tentei voltar Vou gravar um pouquinho Depois parei Depois gravei outros Mas foi assim E agora Eu vou terminar esse vídeo aqui Vou tomar um banho E vou pra minha avó Jogar um pouquinho Porque não tem nada Para me fazer Aqui em casa Tá mal o calor É isso E valeu Falou É nóis E forte abraço E fui Deixa o like E se inscreve No canal E compartilha